Olha, a gente vai começar com um assunto bem delicado, né? Uma notícia bem triste, que é sobre o falecimento do filho do Zé Vaqueiro, que estava internado, o Arthur, de 11 meses, sofria da síndrome de Patal e chegou a falecer na manhã dessa terça-feira, não fez, Paula? É isso mesmo, ele morreu de disfunção múltipla de órgãos. Infelizmente, a gente acompanhou toda essa situação, desde o momento que Ingra teve o bebê e o momento que ele também estava internado na UTI. E, infelizmente, ontem ele morreu. Mas a gente deseja sentimentos para a família, não é um momento fácil. Por mais que a situação tenha sido delicada desde o início, ninguém está preparado para perder um filho. Então, é um momento muito difícil para a família. Verdade, eles estão se apegando à fé, né, Paula? Até fizeram lá uma postagem dizendo Deus sabe de todas as coisas. E eu acho que nesse momento é muito importante quem tem esse lado da fé, se apegar à fé, se apegar à família e saber que nessa vida é uma passagem e a gente lamenta muito o ocorrido e deseja forças, né? A gente sabe que ele fez até uma música, não foi? Isso, em homenagem ao filho. Em homenagem. E agora, é reunir essa força toda e continuar. A gente sabe que ele tem uma garra muito grande. Teve aquele período que ele chegou a cancelar. Não foi os shows para poder acompanhar ali todo o processo do filho dele e a esposa dele também. E agora, é seguir essa caminhada. Virou um anjinho e a gente espera que esse anjinho olhe muito por essa família, né? De onde estiver.